E aí pessoal, aqui quem fala o Warcanto, sejam todos bem-vindos a mais uma série de Rimworld Cop, eu estou aqui com o Kratos. E aí galeninha, finalmente aqui de volta. E aí? Agora foi, cara. Agora foi, agora iniciou. E aí Void, como é que tá a cama aí? Ó, tá boa, tá confortável, tem um pouco de praga, mas tá bom. Ah, não, vai parte. Daqui a pouco você sai daí, ó. O importante é ter comida. É, vocês vão ter batata daqui a pouco, tá de boa aí. Inclusive, né, se não tiver o que fazer, você pode até aumentar a plantação, já que o Void vai carregar metade da comida lá pro deserto. É verdade, mano. Se pá, rola melhor. Metade se é doido, eu vou levar tudo. Cara, eu vou plantar milho, velho, porque milho é bom pra caramba. O milho só demora, mas o milho, cada planta dá uns 20, cara. Muita coisa. É muito bom. E aí eu tô jogando xadrez aqui. Porra, velho. Já nem chegou na terceira idade, já tá começando xadrez, mano. É, ué. Pô, tinha que ter um mod de dominó, mano. Nossa! Botar os verem tu pra jogar dominó. Botar os verem pra jogar dominó. Tá tirando, eu jogava na escola, velho. Nossa, sério, mano? Ah, eu também, cara. Eu jogava na escola. Cara, eu jogava era ping-pong, xadrez. Ping-pong eu tentei, mas eu não consegui acertar a bolinha. E quando eu acerto, ela sai voando pro lado errado. Eu tô com muita dislexia, eu não conseguia. E o Don't Have the Moon? Risco de colapso extremo. Eu levantei! Caralho, pô! Finalmente, cara, ele acordou. Ó, o humor tá subindo lá pro 200%. Desabafou. Nossa, verdade, mano. A gente nu, velho. Eu tenho aqueles produtos diferenciados ainda que eu posso usar aqui pra fazer aqui os negócios pra, né? Nós só dar aquela pitadinha e já todo mundo ficar feliz, velho. Ficou um pouco lento, mas... É, velho. O importante é ser feliz, né, velho? Ó, esses caras devem vender husky, se eu não me engano, se tiver dinheiro. Não, eu não quero nada. Eu não quero cachorro nenhum. Tô louco. Que isso, cara. Tem algum animal pra me recrutar aqui? Cuidado, deixa eu ver aqui, policial. Eu acho que eu vou lá pra cima agora que dá pra andar com a coisa ou sai correndo aqui pra baixo não, porque aperta. Deixa eu preparar a coisinha aqui. Só escolher a rota e mandar agora. É, já foi. Tá, deixa eu... Agora eu tomei aqui numa mini crise de comida. Calma aí. Almoço. Apodreceu com as comidas lá, viu? Sério! Acabei de levar essa porra dessa... Acabou de... Acabou de botar, falei, vai apodrecer. Eu coloco o dedo na desgraça. Apodrece. A lobo lá dentro comendo arroz cru. Deixa essa porta aberta aí, porque senão essa mulher vai ficar aí dentro. Eu deixei aberto lá, quando alguém passar vai ficar aberto. Boa. Como é que tá a paquera aqui, Arcanthus? Nada de flerte? Olha lá, Arcanthus flertou para a Xer comparando ela com um delicada flor. Verão. Meu Deus. Aí já... Verão começou, mas o inverno está chegando. Verão começou, tem que... Tem que esperar pra botar os negócios pra não pegar fogo na base. Que nem o... O winter está chegando. Que nem o... Esqueci o nome do jogo, viu? Don't Starve. A gente joga Don't Starve aqui, Kratos. Já, pra caralho. Muito bom. Ué, eu tenho uma puma, mano. Eu vou construir um pasto pra puma. Tem lhamas aqui. O legal da lhama é que ela... O pelo dela é bom. O do múfalo também. O múfalo é legal porque, principalmente se for feminino, dá leite e dá lã. Sim, sim. É um dos melhores animais. É um dos melhores animais. Eu curto pra caralho fazer rei do gado. Rei do gado. Boomer up também, da hora. Pra fazer o combustível. É, Void aqui não tem muito o que mostrar na minha base. É, isso que eu tô vendo aí, tá da hora. É, passos lento, construção. É, e lá também. Terreno não ajuda muito, não. Terreno não ajuda, vai demorar. Eu vou fechar aqui embaixo, né? Até fiz um... Um desenho. Vamos fechar uma muralhazinha aqui. Ó. Eu tenho a suspeita que todo mod que faz qualquer coisa clicável buga. Então, talvez aquele bagulho de blueprint, talvez zoe ali também. Ah, é bom a gente não usar e também não usa o do Alun Tu também aí, né? É, pra mim não é problema, não. E aí, já chegou lá? Não, não chegou ainda, né? Ah, receita, cozinha é boa. What? Ah, receita. Os avis aparecem pra todo mundo, eu acho. Aham. Bem bizarro. Mas se pá pra plantar o milho nessa zona fértil aí, é bem rapidão até. Rapidão entre aspas, né? Porque, pelo que eu tinha visto, o milho ele leva aqui uns 20 dias pra crescer, aí nessa parada aí é menos. 11 dias, cara. Vai ser rapidão. É, bem rapidão. Vai dar pra fazer a silagem do milho aqui pro inverno. Cara, eu vou construir uma zona de... De refrigeração aqui, velho. Vamos, vamos... Esse rato tá muito perto da minha base. Cheguei, rato. Eu vi minha base agora. Bom, ainda não tem ninguém mais. Oh, tô safe. Presente de Buller da cama. Ó, os caras tavam 5 de medicina. Nice. Caralho, aí sim. O que eu gastei pra curar o povo aqui. Lembra que medicina também pode estragar, né? Se for a ervinha ali. As ervinhas estragam. É. E as ervinhas aqui, tá quase que bom. Na real, tudo estraga agora se ficar... No tempo. Ah, sim. Falando nisso, eu tinha dropado o meu rifle em algum lugar. Capo, só de escape aqui. Rapidão, rapidão. Ainda bem que vocês falaram desse bagulho aí de apodrecer, mano. Tem uma medicina minha que tá... Caiu um cara aqui pra resgatar. Eita. Deixa eu resgatar ele aqui rapidinho. Quatro olhos. Cadê? Deixa eu despausar. Vamos ver se ele é bom. Quatro olhos, mano. Resgatar. Ó, cara. É bom ser. Nem vi. Aí, caiu o nosso pesquisador. É, eu ia pro outro. Se vier, né? Ah, de novo. Ah, maravilha. Aonde? O profeal daqui não fala, né? É aqui. É aqui dessa vez. Ah, tá. Perigo ancestral. Perigo ancestral. Todo mundo tem perigo ancestral, cara. É, todo mapa, né? Um lugar legal pra fazer a base. É pior que esse perigo ancestral é bem, assim, aleatório. Você pode abrir, pode ter nada, né? Você pode abrir também, pode ter um colônia com dez pessoas, você não dá conta. Né? Ó, caiu batata lá, Void? No deserto? Caralho, mano. Isso sim, garantiu já uma semana de comida. Ué? Eu tava comendo feijoada aqui, né? Porque se o meu carinha tá passando fome, eu não vou passar, não. Só tem que, só tem que botar algum lugar pra não estragar. Se bem que, ó, 30 dias. É só botar fechado que eu acho que não... É, batata é justamente a melhor comida pra quem não tem freezer. Nossa, 54 graus. Deus me livre. Nossa! Deus me livre. O máximo que deu aqui é 40 e poucos. Quanto teve. Mano, você tá subindo. 56. Rio de Janeiro. Nossa, 55 graus. Mano, você tá maluco, mano. Acho que vai estragar tudo que não tiver no freezer. Vai estragar em segundos aí. Ah, que mapinha horrível. Ah, não era pra chutar com essa medicina. É que demorei pra resgatar ele. Também é difícil andar no meio dessas coisas aí, né? É, cara... Hum... Cara... Porque eu só tenho esses muffos aqui de caça na minha área, mesmo. Normalmente, quando acaba os bichos, vem outro grupo, né? É. Bicho que tem o mínimo de plantação no mapa, entendeu? Hum... Deixa eu ver como tem os meus caras. Ainda tão lerudando. Acho que eles tão dormindo, né? De noite. É, eles param. Eles não andam. Ah, mas... Você mandou aí mesmo? Mandou aí. Tá indo. Tá no meio caminho, né? É, eles param mesmo. Colchonete ajuda muito, velho, pra caravana. Ah, é? Eu não sabia disso. Sim, você faz colchonete no chão mesmo, com pele. Aí, depois, você desmonta e manda no inventário, na caravana. De noite, tá vendo ali, em repouso, usando zero colchonetes? De noite, eles usam a colchonete. Ah, putz, eu não sabia, não. E isso melhora muito o humor, velho. Tipo, pra caralho. É, porque é ruim viajar, né? Geralmente, o cara se estressa, eu tento evitar viajar. Véi. Exatamente. Não, tipo, na minha série, eu tinha um carinha lá que era nível 21, mano, de construção. Ele passou o nível 20. Aí, ele fez dois colchonetes ao Álvaro Prima. Filho, você manda os caras com colchonete, velho. Os caras voltam com o humor melhor, porque saiu, velho. O que é isso? É um rato? Ô, louco. O cara mata até um rato. Depois ele não sabe porque ele pegou a peste. Ele pegou até um rato. Ixi, olha a temperatura ali no Arcanthus, tá alta, hein? Ah, velho, aqui é de boa. Graças ao bom senhor. Aqui tá quase dois. Ele tá com zero de comida, inclusive. Tem nada de comida. Deixa isso acontecer, não. Já viu o que aconteceu. Pô, a tartaruga lá. Faz um duelo com ela. É verdade. Dá pra matar a sua tartaruga aí. Mano, saudades do modzinho que colocavam uns robôzinhos de limpeza, velho. Mano, aquela coisa é a melhor coisa do planeta, mano. Robôzinho de limpeza e robôzinho de transporte, velho. Difícil de craftar? Hã? É difícil de fazer eles? Não, você compra, na verdade. Mas eles são... É... Eu lembro da época que... Eita, que isso, mano? Mais um. Mais um. Apareceu mais um bicho louco lá. Agora é meu. É porque eu uso... Os javalis, velho. Vocês lembram na época que os javalis, eles podiam ser treinados pra transporte, mano? Mano, teve uma vez, na minha colônia, que javali é praga, velho. Não sei se vocês já domesticaram. Mano, que trem... Essas pontas, eu comi minhas batatas. Tô comendo minhas batatas. Bora porra. Tô comendo essa parada aí. Quanto antes. Pera. Vamos lá. Pera, pera, pera. Ah... Mano, teve uma colônia em mim que eu devo ter criado uns 100 javalis, velho. Na moral. Você tem ferro aqui nessa colônia? Tem, né? Tem. Preciso de transporte aqui das batatas. Sai fora. Que merda, aquele terreno que não dá pra suportar as coisas, hein? É, areia, né? Tô querendo fazer uma cozinha aqui, logo perto da saída aqui. E aí já pode botar as coisas. Já dá pra fazer, na real, olha só. Fecha a porta aqui já. E já bota o negócio de... Cadê a temperatura? Assim, você não tem muita madeira, né? Mas... Seria bom colocar o negócio pra refrigerar, pelo menos. Você não tem energia ainda. Não. Eu sei que você é rush de construir. Mas eu botaria... Fica a teu critério aí, né? E também não minera tão grande, porque senão você não vai conseguir aqui essa... Ah, esfriar essa área nesse negócio aí. Mas foca já em... Fecha um quarto aí pra alguém, faz umas camas pra não ter problema de humor. É, era pra ser ali em cima as camas, ok? Aí morreu todo mundo. E faz um... Um gerador eólico aí, alguma coisa, pra gerar energia. Mano, o pique da coluna do Void é tão gulag que o quarto fica no meio da mina de aço, fraga. E ficou até estético lá, a forma melhorada. É, velho, não é isso. Tá legal, tá estético, pelo menos. Tá nada não, tem que quadradar essa porta. Caralho, mano. Cadê aqui? Orde. Tá bom, assim? Odeão se junta. Opa! Aí, ó. Opa! Onde foi? Dei com nós, filho. Já vou colocar logo ele pra cozinhar, mano. Ô, louco, mas já vai matar? Não sou. Eu vou colocar ele pra cozinhar a comida, cara. Falou. Tá, eu vou fazer um fogão. Fatear, fatia lá fora mesmo, foda-se. É, eu falei com ti, cara. Você deixou todas as porcaria fora do mapa. Você é tudo secundário. O autosave fez sumir tudo que eu tava clicando aqui. Cara, pra quanto que... Mano, esse negócio aqui, esse refrigerador passivo, ele diminuiu a temperatura só até 17 graus? Não sei. Se eu falar a verdade. Parece que sim. Eu já fiz um... Energia aqui pra mim. Foi o primeiro aqui. É, eu preciso de fazer isso rápido, velho. Acho que eu vou construir aqui um gerador, mano. Madeira forever. Construir um gerador a lenha mesmo. Se eu precisar de madeira, eu preconceito. Mano, é um véio. Que a gente vai domesticar. Tá com preconceito dos véio, vai. Que isso, cara. Não, é que essa porra vai morrer logo. Não. Durou cinco anos, dá pra pagar suas contas. Fazer outro lugar aqui. Eu vou botar ali e resfriar, né? Ah, situação aqui de comida tá tensa. Cara, eu preciso de minério, viu? A gente tá vivendo no limite. Tá, vou botar energia nessa birosca. Quem é que vai minerar aqui vai ser... Charutos. Vamos lá. Vento. Vento vai ter. Vamos ver como é que tá a situação lá no Void. Linda. Essa areia aí mais clara não dá pra colocar. Eu quero botar o bagulho de vento aqui, Pé. Justamente que não vai dar pra construir nada. Deixa eu ver. Aqui mesmo. Não. Vai ser a central de estocagem de vento, a base do Void. É. Dilma sempre tem razão. Construir uma fiação pra todas as bases. Botar cinquenta turbina de vento. Pronto, vai ser mais ou menos essa ideia e... Gigi. Ó. Eu vou dar uma dica aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui pra te ajudar. Vai ficar um pouco... Um pouco... Um pouco... Longe. Mas esse... Esse é peça aqui, ó. Já dá pra botar umas camas aqui. Na minha opinião, né? Opa. É esse só provisório, entendeu? Deu D5. Deu D5? Deu D5. Pera lá, vamos salvar. Salva aí. Back, back. Ei. Então, galera. Eu vou construir uma pequena paradinha aqui. Uma pequena muralha pra mim. Build the wall. Build the wall. Isso é importante. Ah, eu já sei por que que deu D5. Eu usei o negócio de... Minerar todas as áreas do... É. É, eu falei. É o mesmo que deu D5 pra mim. Não usa o... É, é verdade. Isso aí é uma trap. Arcandos, curte trap, mas... É uma trap. É uma cilada, Bino. Cara, eu tô com muito couro aqui, mano. Carne pra caralho. Tá lá, tá saindo aí as... As coisinhas que você fez ali. Tá fechando ali em cima. Tá lindo. O quê? Ah. O quartinho lá, já. Caralho, moleque. Não tem madeira, não. E mais pra frente, aquilo lá pode virar o quarto dos prisioneiros também. É. Tá sempre pra reutilizar. Caralho, corta esse trem, mano. Tem que ser energia. E a carne vai apodrecer. Tem um açougue de carne aqui, mano. Puta, sério que eu fiz o fogão abastecido? Não. Eu não vou abastecir com o quê, filha da... Mano, eu já... Ih, não. Já... Não vou abastecido, velho. Geralmente é com a lenha, né, velho? A lenha é mais gostoso. Ah, vamos lá. Desconstruir. Ah, maravilha. É, eu fiz a lenha aqui. Se bem que lenha pra mim não falta, né? É. Você, né? Você é um casa à parte. Eu tenho um cacto aqui na minha visão. Tem um cacto. Na moral. Colher mais essas paradinhas. O cara vai lá, abrir uma vala pra eu conseguir a porta e não conseguir a porta. Ah, agora eu sei porque índio nunca evoluiu, né? Sim, logicamente. Que nem o doce, ó. Quer comida? Tem um bilhão de plantas no meu lado que dá comida. Imagina, sei lá, o índio mesmo ou faz isso ou pesca, sabe? Onde quer que ia, tinha comida de grátis pra ele. Meteorito. Tremeu a tela aqui. Caiu o dinheiro. Nossa, foi prata. Porra, da hora. Da zora. Então, galera, vamos fechar essa base bem estética aqui, ó. Como vocês podem ver. Vamos ver como é que tá a situação lá nas outras bases. Tá indo. Fechou o quarto. Sussumo. Que agora nós tem eletricidade. Tamo chique. O foda é que agora eles mudaram, você não começa mais com bateria, né? É, mano. Aquilo lá ajudava muito, né? O que você pode vazia aí... É, você já fez, né? O gerador e a lenha, né? Porque aí... O gerador e a lenha nunca para de funcionar, né? Desde que eu tenha lenha. Desde que eu tenha lenha. Já o de vento, às vezes, para de funcionar. Eu espero que isso aqui não zoe o terror ancestral, mas tô pegando uns coisinhas aqui do lado. Eu acho que é quadrado, né? Normalmente é quadrado. Pronto. Congelei a carne aí sim, mano. Frigorífico aqui, mano. Só no pique da triboe. Também preciso de um... Ah, que legal. Uma área das baterias, né? Bem lembrado. Você vai fazer a parede dupla aí já, também? Fazer o quê? Aonde? No negócio? Fazer o quê? Não, pro prato. Você vai querer fazer a parede dupla? Ah, você tá falando na geladeira pra fora? Você fala? É, sim. Não é obrigatório, né? Só... É, eu já não tenho tanto costume de fazer, né? Também não faço muito. Eu só faço quando... Ixi. O Daniel se junta. O Aifu pirou. O Aifu está irritado. O Aifu está quebrando tudo. Está tacando prato na minha cabeça. Inclusive... Deixa eu... Deixa eu fazer algo aqui pra... Olha que legal. Caralho. Deixa eu fazer algo pra auxiliar o... O Void. Aquele componente lá vai... Daqui a pouco você vai ver. Cadê meu componente? Não existe mais. É... Nossa, falando de componente, ainda bem que você falou. Deixa eu ver se eu tenho componente aqui lá de fora. Acho que eu nem tenho mais. Nossa, isso aconteceu com a minha série, cara. Ficou lá de fora. Não vi e sumiu. Sumiu, assim. E eu sou. 30 componentes. Eu tinha... 50 medicamentos estocados na minha clínica. Aí... A senhora médica lá, que ficou puta, foi lá, ficou puta. E na hora que os caras tinham acabado de atacar, que eu precisava, tipo assim, eles me atacaram, né? Arrebentou tudo. Eu falei, nossa, ainda bem que eu tenho 50 medicamentos que eu tinha comprado. Aí ela foi lá comprar os caras. Na hora que ela foi curar os caras, ficou puta. Falei, aí destruiu os 50 medicamentos. Putz, cara. Turiu todos de uma vez. Olha lá, caiu alguém aí. Eita preula, pera. Mais alguém pra se alimentar. Ai, caramba. Ou mais alguém pra gente se alimentar dela também, né? Vou botar uma caminha aqui. É. Ó, casinha improvisada. Resgatando. Resgatando. Pois é, o meu cara aqui. Onde é o meu cara que eu tinha mandado? Ah, ainda tá na cama. Maldito. Assim, tem chance desses caras que se resgata virem pra colônia, mas não é 100%. Sim. É. É. Tá com duas fissuras aqui. É bem de boas. Esse aí dá pra tratar bem easy. Pior é quando vem e tá sangrando um monte de porte. Caralho, é quatro. Aí, demora. O outro lado, o homem selvagem foi engolido por um puma. Sério? É. Natureza tomou seu rumo. Aí, ó. Quis ser um animal selvagem? Dá nisso, né? É, ué. É natureza, né? Deixa eu ver aqui como que tá. Eu era médico, né? Tá. Olha lá, arroz. Finalmente. Mano, cuidado com os bichos selvastros. Não comem seus sós comidas aí, velho. Ok, eu aqui? Não, é o Void. Ah, o Void. Aí, porque não tem comida, né, no mapa. Aí, os animais metem a boca mesmo. Tá querendo mandar lá pra cima, lá onde você coisou? É, eu fiz lá. Mas você pode mandar pra onde você quiser, né? A base é sua. Ah, sim. Mas eu tô precisando... Você pode mandar também pra sua casa, que você tá dormindo lá também. É fechado. Não, sim, mas lá é muito longe. É, lá é longe. O que eu queria fazer aqui do lado. Mas fica ligado. A medicina tá quase quebrando. Tem que providenciar isso aí. Quase é um negócio pequeno aqui, velho. Pequeno. Uma semana depois. Olha lá. Cava aí, filha da mulher. Por que esse cara se chama falo? É, porque ele fala, não? Ha, ha! Ou porque ele está pelado, talvez? Não, não, não. Não, não. Não, não. Seja menos. Ele tem calça ainda. Nossa, ele tem aprendizagem rápida. Que bom. Vou fazer batatas agora. Eu acho que eu botei. Pois é, a gente não dedicou um tempo pra falar dos nossos personagens, né? Verdade. Verdura. Mas é bom em tudo. Não, a gente tem foguinho em tudo e três coisas com foguinho. A gente criou a regra, né? E a gente não colocou ponta a mais, a gente só deu o Randall. Pera aí. Ah, a tartaruga ficou louca. A tartaruga está maluca. Caralho. Nossa, senhor. Da rumba da porta. Valei. Aê. Tá, vamos lá, de volta. Antes que eu fui atrapalhado pela tartaruga louca. Então, o meu carinha é membro de um alcoateia de lobos, era bandido e cirurgião criminoso. Ele é lutador, ótima memória e resistente. Ele é um empurrador. Mano, meu cara. Ele é um estudante de medicina. Colonizador de colônias. Até porque não tem como ser colonizador de outra coisa. Sanguíneo. Mano, esse traço é muito bom. É, trabalhador árduo e muito esperto. E tem foco em plantação, mano. É um nerd da colônia. É, é um nerd fazendeiro, mano. E o meu, ele era uma criança espiã que virou ativista político, por isso que é inútil. Fica caindo toda hora. E teus traços, andarilho rápido, trabalho árduo e psicopata. Tá tudo certo. Psicopata. Até que combina criança espiã com ativista político, né? É, é verdade. Tem um deputado recente aí. Mas o trabalho árduo, não. É, é verdade. Tem um deputado recente aí, que já foi preso na Inglaterra com espionagem. Não vou dizer nomes, né? Não entendi nada, não. Pronto, coloquei alimentos aqui. Vai ser o futuro freezer. Acabou a madeira. É, corte mais. Ó, quiser madeira. 3 mil? Eu sei um lugar aí do lado da sua base que tem bastante madeira. Madeira tem, só tem gente pra cortar. Tartaruga foi autodomesticada. Incrédito. Ué, eu não tava querendo te matar agora? Nenhuma outra. Eu vou abater. Tadinho, cara. Os direitos animais viram. X tartaruga. Saudades, X dog. Abate. O que a galera vai fazer? Abate no tartaruga. Não, esquece a tartaruga, Arcanza. O foda de fazer base na montanha é que demora pra porra, né, velho? Demora. Se não tiver um bom minerador, nem compensa. É, mano. Que mó rolê, velho. Onde é que você vai, Arcanza? Transporta tartaruga, Arcanza. Santa tartaruga. Mano, a base do Arcanza tá muito pique japonês, moleque. Tem que ser, né? É falta de espaço, não é o motivo de ir lá. Fazer umas paradinhas mínimas aqui. Eu não sei, né? Mas na minha... Eu parei de usar faz tempo já... Quarto. Privado, assim, pra cada pessoa. Faço só quartel. Eu não, velho. Eu gosto com seus quartinhos privados ainda. É muito espaço. Ah, louco, maluco. Ah, velho, mas... Ah, melhora bem o humor, cara. Principalmente quando você... Depois, mais pra frente do jogo, que você consegue melhorar a aparência deles. Uhum. Pera, pera, pera. Pode ser um quartel privado mais o bônus de humor, dá, tipo, mais uns 10 de bônus de humor, no mínimo. Pera, pera, pera. Quer dizer que a gente não tem a tecnologia das baterias, é isso? Não. Tem que pegar. Aí é lindo. Eu falei agora há pouco. Eu nem vi aquele cara que eu resgatei e vazou na minha base. Caralho, velho. O cara deu um pé, você nem viu, mano. Nem vi, velho. Nem vi, cara. É quando o cara não entra na outra colônia, o que você faz? Draft, espanca ele e perde. É, espanca ele e prende pro outro. Puts, cara, eu não vi, mano. O cara fugiu do socialismo. Perdeu, playboy. Fugiu da gulag, velho. Marina, ó, fui aliment... Eu fui lá, cozinhei a desgraça da comida, entreguei pra... É a comida da refeição. Intoxicação alimentar. É porque tá sujo, velho. Tá tudo limpo lá. Isso aí é ilusão de ótica. É a intriga da oposição. Isso. Ó, pelo menos tá todo mundo feliz aqui em todas as colônias, né? Olha lá. É, mais ou menos. Ó, verdade, hein? Lá vai vivendo, né? É a vida. Ó, falando nisso, eu tenho que fazer alguma defesa, cara. O pior é que minha base tá, tipo, muito aberta. Uma defesa que você ocupa. O que que deu agora? 5, masculino. Ah, tá. Agora eu vou deixar de ficar feliz. Passou água de vibes. É, velho. A comida agora aqui tá bem suave. Esse vômito tá lindo aí, hein, Void? Dá pra dormir aí. Dá, velho. Dá por graças. Relaxa que ainda não começou a cair os insetos. Tira essas paradas daí antes que eu podresse, hein? Tá quase podrecendo. Mano, o cara foi comido mesmo. Não tem muito o que fazer. Puta merda. Fica ligado que essa puma aí vai te atacar. Nossa. Pô, Lula. Verdade. Sério mesmo? Porque não tem animal pra ela caçar. Nossa. E aí, ela vai pelo animal mais pequeno primeiro e é outro escuro. Caralho. Vou ter que pegar o cara ali. Tá morrendo. Ô, meu Deus. Intoxicação alimentar, cara. Por quê, mano? Por quê? As coisas estão acontecendo só com a loja de vocês. Aqui na minha não tem nada. Nem invasão. Uma desgraça de um pântano cheio de bicho, de imunidade. Não, tá de boa aqui. Tá de boa. Tá assusta. Mano, eu tava ouvindo umas batidas na porta. Eu fui ali ver o gato brigando ali. Tof, tof, tof. Fica ligado nessa marina aí. Clapso grave. Fica ligado nessa marina, senão daqui a pouco ela só aparece daqui a quatro anos. Prisar vômito da marina aí, ó. Pronto, parou de dormir ali. O Void não entendeu. Oi? O Void não sacou. Sacou o quê? É verdade, cara. Só de quatro em quatro anos. Se você não recrutar ela agora, só daqui a quatro anos hoje. É, cara, você tem que ter um cuidado. Eles não perdonam, né? Caralho, mano. Aqui, ó, o cemitério de espaçonave. É, cara. Já caiu um cinco aí, velho. Você tá louco. Meteoro. Tá caindo tudo aqui, velho. Tá caindo tudo aí, mano. É, verdadeiro random. Já aconteceu com vocês de cair essa parada dentro da casa de vocês? Já, velho. Já. Comigo também. Não caiu em cima de ninguém, mas caiu bem no quarto, assim, cara. Tem que fazer um quarto irregular que o Arkansas vai ter infarto vendo ali. Aquela base quadrada linda. Essa base minha aqui é um bocão. Ó, aqui... Ó, tem um erro aqui, ó. Não está reto isso aqui, ó. Tá vendo? Cadê? Cadê? Porra, lá vem a auditoria lá do... A auditoria. Não está rente. Relaxa, cara. A gente compensa ali depois. Não, mas olha pra minha base. Eu já me acostumei, cara. Olha isso, cara. Que horror. Pô, está parecendo duas celas do Prisoner Arcade. Pois é, né? É verdade. Gente, já está fazendo as defesas... Mano, esse cara é... O Arkansas é o Arkansas, né? Pô. É o cara que joga no difícil lá. Já estou fazendo as defesas. Mano, eu nem sei como eu vou fazer minha defesa. Ah, mura essa porra aí, velho. Mano, eu vou ter que tacar o muro do Trump aqui. É, ué. A minha guerra, pô, poeiros. É contra a fome. Ó, a IA é amigável. Ah, pô, não cuida, IA é amigável. Manda lá ou puta que pariu pra fazer coisa? Esse eclipse me prejudica, mano. Ah, Marina! Pera, pera, pera! Marina! Já deu quatro anos. O que que é pra fazer? Ela dede alguma coisa aqui? Não, ela está vazando. Você pode ir para ela e pegar a Futebol de Janeiro. Refugiado Espacial. Já deu quatro anos. Pelo só, você vai ter que espancar, cara. Olha lá, pera aí. Mas é comunal domínio de não sei o que. Deixa eu ver se é uma facção que existe. Corre aí, porque o tempo está acabando. É uma facção, assim. A gente vai entrar em guerra com a facção, eu acho. Esse é o problema. E aí, compensa ou não compensa? Ixi. Deixa eu ver se é. Pô, já está ali, ó. Com o riff ali pronto pra dar coronhada. Mais ou menos bom, social, arts. Não é tudo aquilo, né? Deixa a marinha vazar? Não, mais importante. Eles têm cidade perto da gente. Comunal não sei o que. É um roxinho. É, velho. Todas as cidades aqui perto da gente. É, todas as cidades próximas. Acho que não compensa. É só facção específica. Porque a gente pode comercializar com eles. Oh, não. Então não rola, vai. Só daqui a quatro anos, tá? Só daqui a quatro anos. É, só daqui a quatro anos. Ai, ai. Talvez a gente ganhe em relação com eles, na real mesmo. Acho que ganha. É menos mal. Caramba. Rápido. Podia ter deixado morrer. Também. Mano pra caramba. Olha lá, o bicho ali foi secão, mas lá matou o lagartim. É, daqui a pouco vai secão nos seus colonos. Aí, GG, né? Fica ligado. Você acha que eu não mato um puma na coronhada, não? Não. Vai apertar uma puma do mundo. Ah, a puma, na verdade, essa aqui é a minha. Nossa, bem mais rápido pra trabalhar no almoço. Finalmente. Yeah, baby. Fogo. Fogo na Babilônia. Mas tá chovendo, tá, não? Não, mas começa a chover um pouco depois. Mas talvez ele dê pra espalhar, né? O suficiente. Aqui tá chovendo. Aí, tá chovendo. Aqui, tá chovendo. Tá chovendo daqui a pouco. Olha, em cima não precisa. Tá, em massa porra aí. Tá, isso aqui. Deixa que em massa porra também. Burning Hell. Ah, como se eu chover essa merda. Aí, natureza, você me fode, né? Natureza. Ô, louco. Ô, 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 ô. Destroy ou cria? Os dois não dá. Ixi, Deus. Zitz. Oh. Oh. Paga o fogo ali. Oh. Ah, tá chovendo já. Ah, tá chovendo. Tá safe. Eita, porra, é o safe. Vou botar aqui. Temperatura, né? Mano, esse barge aqui tá muito fraco, velho. É uma porra do cowboy com uma comida estragada e ficando em cama. Nossa senhora. Acho que a Marina tá vindo aqui me xingar, mano. De tanto tempo, matando agora. Nossa, peguei um lobo. Caralho, mano, isso que é um zoológico. Que, veio um lobo aí? Aham. Tem a lobo ainda, né? É, tem o lobo também. Tem o lobo e a lobo agora. Carga pode ser... Totalmente privada de diversão, vixi. Ah, eu tinha horário de diversão, ele não tá se divertindo porque eu é uma besta. Você colocou negócio pra se divertir? Ué, ele não pode dar umas voltinhas? Pode, pode. Mas seria bom colocar uma parada. Ah, é uma besta, cara aí, mano. Tinha que ser ativista político. Inclusive, Void, especificamente, tá bem putaço. Ah, tá. Totalmente privada de diversão. Postura um descanso pra ele, um dia de folga. É, ué. Vou botar o pauzinho pra ele brincar ali no meio do nada. Sim. Imaginei a cena. Ou não, não quero imaginar. Não imaginei, garoto. Melhor não. Nossa, velho. Ai, desce. Isso. Cadê as chutinhas frutíferas no meu lado da minha base? Oh, não. Tá apodrecendo tudo aí, né? Tá apodrecendo tudo. Por que não tá gelando esse negócio? Tá apodrecendo tudo. Mano, é porque, na verdade, tinha uma porta aberta ali e tá muito calor, velho. Putz. Eu nem... Ah, a minha tá de boas aqui. Sala minúscula. É, a sala nenhuma minúscula dá. Olha lá, tá pegando fogo. Uou! Não tá chovendo. Vai se espalhar essa porra aí. Nossa, tá pegando fogo, hein? Uhum, vai se espalhar esse. Graças a Deus. Aí chega na sua colônia e já começa a destruir tudo. É, vai ser um pouco complicado. Embaixo tu não chega, não, velho. Chega, pô. Ah... Tem um mapa pra queimar, pô. Ô, pior que tá explodindo rápido pra caralho, velho. É, velho. Vai se espalhar esse fogo aí. Vai queimar o mapa inteiro. Isso aí é uma coisa que sempre acontece nos mapas de... De pântano, assim. Alguma hora vai dar um fogo e a gente vai espalhar ou vai queimar o mapa inteiro. Ô. Ah. A waifu me rejeitou duas vezes. Caralho, velho. Tristeza, velho. O waifu não te ama. Da hora, vida. Deixa eu ver aqui no social. Flertou contando histórias sobre alienígenas. Não deu certo. O waifu contou uma história, uma piada sobre combater ladrão para o vó. Deixa eu ver como é que tá os meus aqui. Que aqui também tá rolando um flerte. De vez em quando. Mano, é dois caras, não. Foi dois moinhos. Eu não sei o que que é isso aí, velho. São dois transgêneros não binários. Nossa, velho. Essa tradução. O waifu voltou o sul atrás. O waifu voltou o dele baixo. Eu me lembrei de uma piada do Family Guy lá. Que o carinha chega assim na empresa. Não é que tem banheiro aí. Aí o cara pergunta, é binário, fluido? Aí ele fala, sim, vai ter muito disso. Tipo, que ele ia cagar. Ah, olha pra você ver, mano. Pelo fato do Void ali estar próximo daquela facção ali. O ordenado domínio de Aterion, Terum. A gente perdeu relação com eles. Eles são hostis agora, hein. Mas não era, não. Aham. Aquela cidade azulzinha ali do lado. Grupo de caçadores humanos. Ixi. Chihuahua. Caralho, são dois chihuahuas. Aqui? Não! Aí! Só tem uma pessoa armada. Só uma pessoa pode combater a invasão dos chihuahuas. Eles vieram pegar a vingança dos Yorkshire. O chihuahua dá um pelo bem da hora. Pode vender pra um preço maneiro. Eu vou pegar a cover aqui, porque pode ser perigoso. Você não vai usar o waifu pra bater, não? Ué, você acha que eu vou lutar contra esses bichos aí? Ué, mas o Void vai lutar sozinho. Ele não vai matar os bichos. É, ué. Não? Não é, claro que não. Ah, atira, mano. Acerta, acerta, acerta. Ah! Que isso, filho. Tá atirando? O cara é sniper elite. E ainda vai brincar ali, jogar no pauzinho. Matou os cachorros, foi brincar com o pauzinho. Lembra dos componentes e medicina. Não é que é verdade, é o Elv, essa merda, hein. Que componente? Não tem mais nada. Cadê aqui? Tá chegando o fogo. Nossa, eu desmatei pra caralho agora. O que você quer, amigo? Deixa eu comercializar com o cara aqui rapidão. É, nada de bom. Um monte de bosta. É. Nossa, velho, é um incêndio, moleque. Meu Deus. Vagando triste o waifu. Porque matou um chihuahua. Ela fatiou o chihuahua e ficou doidono. Mano. Eu tô muito bem, velho. Vai pegar na sua base mesmo? Se eu fosse eu começar a apagar. Não, eles vão apagar automaticamente quando chegar na base. É, mas vai chegar muito perto e vai expandir muito rápido. Ah, acontece, né? Faz parte. Mais carne estragando. Ah, vou começar a fazer uma defesa aqui. O waifu passou ali e me bloqueou a construção. Sacanagem. Tá ligado? Pegando fogo e a galera jogando pinos aqui. Certinho. Tipo assim, de boa, né? Tipo aquele meme lá do cachorro tomando café pegando fogo. É, tudo pegando fogo. Aqui o esquema, galera, é simples. É só ficar apagando o nosso fogo. As árvores que estão pegando fogo vai eventualmente... Arcanso, você não combate fogo? Legal, o Arcanso não combate fogo. Fodeu. Ah, é. Você lembra que eu te falei quando você tava criando seu personagem? Falou mesmo. Falou mesmo. Caralho, velho. Tá escondido muito rápido o fogo, mano. Alá, chuva! Eu acho que o Arcanso vai ter que se mudar. Ah, choveu. Caralho, muita sorte, mano. Mano, tá chovendo na África, velho. Deus abençoe as chuvas nas Áfricas. No CK2 tem essa parada lá de fazer a dança da chuva. É, mas então, aproveita agora que tem um lugar aí pra expandir. Capção de escape? Onde é que é agora? Ah, aqui na minha base. Ah, sim, eu sei. Não, mas esse aí você pode prender. É, eu vou capturar mesmo. Tá aquele ali onde tem o... Onde o amiguinho dele morreu ali. Tu sim. É. Nossa, ele é muito bom, cara. Meu Deus, vou tentar recrutar ele. Morre em oito horas. Nossa, ele é muito bom, velho. Ele é muito bom. Cara, eu não sei por que de vez em quando o meu jogo dá uma lagada. É, ó, aqui também dá. Pô, uma coisa que a gente pode fazer também, né? Tipo, vamos supor, vamos supor que você consiga recrutar esse cara pra sua colônia aí. Você vai ter quatro pessoas. Aí você pode distribuir. É, boa. É. Aí você vai tentar manter o mesmo número de pessoas nas colônias. É a melhor opção. Aí, ó, agora deu uns lagzinhos. É. Manda limpar também esse sangue aí, antes disso aí. Mano, eu não tenho mãos pra fazer as coisas. Eu tô morrendo de fome porque não tem nem quem cozinha nessa desgraça. Cara, essa região aí tua, tu vai ter que fazer um passanato da gente. Cadê as tuas comidas hoje? Não tem mais. Não tem mãos pra pegar. Cara, já acabou. Cadê a tua comida? Acabou. É, vai comer crua ali. Você vai ter que matar esses dromedari. Aproveita que eles estão aí. Mas ela tá andando em círculos. Pega o seu cara, ele tem rifle. Incluso, o seu cara, ele tem um rifle, ué. Mas se eu não deixar ele dormir, ele vai ficar doido. Ele vai ficar doido andando em círculos. Ah, se você não pegar a comida, ele vai ficar doido. Pera aí. Vai ter que fazer uma plantação também. Caralho. Tá foda. Mano, você precisa fazer uma plantação logo mesmo. É, eu vou fazer uma plantação aqui pra ti, ó. É, o Eiffo agora tá indo dormir, eu acho. Você tem uns caras bons de agricultura, vai, vai. Então tá rápido. Fazer uma coisa... Não é meio longe, não? É, mas é grande a plantação, ué. É, se não for lá, você vai fazer o quê? Vai ser tudo misto aqui perto. Até dá, ó, pra fazer aqui assim. Vai ficar uma zona, né? Aqui também tem aqui. Não, mas não faz diferença. Então tá, né? Tô dizendo. Oxe. Vai ficar uma zona, mas tá ok, né? As obras do mundo do Trump aqui já estão... Mas não vai dar, é muito pouco, cara. Você vai ter que plantar mais, isso que eu tô falando, entendeu? É, é bom. Olha lá, ó. Faz arroz e tudo essa porra aqui. Olha, nesse já deu tempo. Já? Ah, verdade, já deu. Já deu 47. Então, valeu aí pra todo mundo. Falou. Falou, galerinha. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou.